Vou falar de novo, que tem muita gente aqui do lado que não prestou atenção não Eu quero falar com vocês É com humildade É com capacidade Entendeu? É com linhagem Eu tô com 500 reais aqui Tá aqui ó Pra dar pra Luciano no Simara Pra beber uma cerveja Entendeu? Que quando escartou aí O meu corpo rupiou A minha saudade aumentou E esse é merecedor, gente O Mike e o Matheus não falam nada comigo, não E nem o Barrelito Não Não Quem fala com vocês, eu disse quem cigano Homem de planeta Homem do povo Eu quero pedir a vocês, gente Vocês podem juntar Mais 500 reais aqui É que o que eles contam aqui Me diz quem cigano Ô Luciano no Simara Vocês merecem de coração Você beber um café Entendeu? E você é povo Abençoado Você sabe o que que tá falando com vocês? Vocês sabem? Não é empresário, não Ele pega mais com Deus De verdade Que Deus abordeu vocês num lugar certo Eu tô falando com vocês de honra Entendeu? Obrigado pelas suas palavras Viu? Somos aqui muito emocionados E somos muito gratos a Deus Que Deus apresentou essa joia-joia pra gente Que é os irmãos cigano Marcos e Mateus E eu quero Como hoje é uma data de aniversário Quero pedir pra que Jesus continue cuidando de vocês rica Que vocês são maravilhosos de alma De coração Talentosos São lindos Viu? Com todo respeito E parabéns de Esquinha Pelas palavras positivas Viu? Isso só nos enriquece Viu? Caralho demais Ô gente Vamos respeitar O carinho de Luciano e do Simara Que é um povo de longe Entendeu? É um povo Que pode tirar de nós E eu quero falar com vocês Não é por vogança não Que eu não tenho vacância não Meu amigo Eu sou docejo Entendeu? Eu disse que o senhor é docejo Vocês querem saber o que é eu? Fale o meu rancho Pede eu um favor Entendeu? A humildade que eu tenho Entendeu? O carinho que eu tenho com vocês Que nós nesse mundo não vale nada Nós não servem nem pra ser esteco da terra Vamos respeitar Luciano e do Simara Alguém tem aí Entendeu? Um carinho Um apoio Pra grudar Mais ou menos Cinquenta, vinte Dez A Luciano e do Simara Ajuda o disquinho Não Não vamos falar que é ela não E ele não Ajuda o disquinho aí Com todo amor E com todo carinho Onde é assim 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 Tu é meu filho Tu é meu amigo Entendeu? Onde é assim Vamos respeitar Entendeu? O tanto que eles é apaixonado Luciano e do Simara É apaixonado no mundo E o quanto sozinho Luciano e do Simara O disquinho e cigano Amigo do povo Obrigado Já falei com o Mike Matheus Já falei com o Barreirito Não, 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 não Não Ó gente Ajuda aí, entendeu? Ajuda o disquinho Entendeu? É uma atitude, é um amor, é um carinho Quando eles começaram a cantar O disquinho caiu E o Luciano do Cimar Eu amo o sentimento Entendeu? O disquinho cigano Amo o sentimento Eu era um cara da situação Mais ou menos E hoje eu sou o disquinho Vocês contem com Deus Enquanto o apoio do disquinho cigano Aqui, meu Mike Matheus E o Barreirito sabe o que eu sou Entendeu? Eu respeito As vozes de vocês Eu respeito a presença de vocês que estão aqui E eu quero falar com vocês, meu povo E muito obrigado Deus botar as bênçãos no seu escudo aí Ô Luciano do Cimar Quanto é uma música pra chorar pra machucar eles aí? Mas que é machucado?